Hoje, com a diretora do Instituto de Pesca, Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, vamos falar um pouquinho sobre exploração e cultivo de algas marinhas que estão sendo apresentados à Secretaria. Boa tarde. Boa tarde, Tavinho. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema tão relevante. Ok, Cristiane. Bem, por que é tão relevante esse trabalho de cultivo das algas marinhas? As algas têm chamado a atenção como uma alternativa bastante importante para o incremento da maricultura, não só nos estados de São Paulo, mas também em outros estados. E é uma forma, inclusive, de atuação do Instituto de Pesca, que vem estabelecendo um programa por meio da APTA e da Secretaria da Agricultura, prevendo aumentar e melhorar toda uma discussão em torno do desenvolvimento dessa cadeia de valor. O Instituto de Pesca já vem atuando com a questão da macroalga, mais especificamente, que é a capaficos avarese, desde 1995. Quem é essa macroalga? Qual é a função? As algas, onde você tem algas, você tem um ambiente limpo, é isso? Elas fazem parte do sistema de oxigenação e limpeza da água, se eu não estou enganado. Esse é um dos grandes apelos, também, com relação às algas, dentro do que nós temos, os ensejos do Blue Economy, inclusive, está relacionado, com certeza, à captura de carbono e a um apelo, em termos de desenvolvimento mais sustentável. Então, as algas, não só as microalgas, mas também as macroalgas, como é o caso da capaficos, lá no litoral norte. E elas são produzidas naturalmente no ambiente natural. Carla, no ambiente natural, eu estou pensando aqui, estou falando. Elas são produzidas naturalmente dentro do processo de renovação de todo o material dos oceanos. Agora, a interferência do homem à poluição, isso pode acarretar no comprometimento de áreas que produzam naturalmente essas algas, criando aí um comprometimento e uma poluição de determinadas áreas do litoral. Daí, por isso, a importância de cultivá-las e recolocá-las no ambiente marinho. Sim, há toda uma preocupação com relação a isso e o Instituto de Pesca visa dar respaldo e buscar soluções, tanto no âmbito tecnológico quanto científico, para que a gente tenha esse desenvolvimento de forma ordenada e responsável. Alguns projetos e pesquisas já avançaram, inclusive, em estabelecer um ordenamento espacial dessas áreas, ou principais áreas ou locais para cultivo. Há todo um trabalho que vem sendo executado em parceria com os diferentes órgãos, e, principalmente, os órgãos ambientais, nessa gestão e regulamentação de áreas de cultivo. Mas, com certeza, as questões ambientais e de poluição são uma questão que precisamos considerar e a pesquisa visa buscar respaldo, inclusive, para isso. E vocês estão desenvolvendo esse projeto na área do Instituto de Pesca em Ubatuba, se não me engano? Isso mesmo. Lá em Ubatuba, também, nós temos um núcleo de pesquisa. E, nesse núcleo de pesquisa, nós temos uma fazenda experimental, regulamentada no mar, e também um laboratório de macroalgas, que hoje conta com 15 linhagens dessa macroalga, a capafica os alvarés. São linhagens passíveis de cultivo e, dentro do programa de algicultura que nós estamos estabelecendo, por meio da APTA e da Secretaria da Agricultura, nós teremos um objetivo de auxiliar no estabelecimento de política pública para esse desenvolvimento mais sustentável da cadeia de valor, tal de cultura, mais especificamente. E, para a gente terminar, a gente ouve falar muito também de propriedades medicinais das algas marinhas. A aplicabilidade das algas é uma coisa formidável. Nós temos tanto bioinsumos, né? Eu acho que a valorização maior é falar de bioinsumos. A principal utilização, lembrada principalmente da macroalga, capafica os alvaréses, é a carragena. É um alucinante, bastante utilizado na indústria alimentícia. Mas nós temos muitas pesquisas relacionadas a compostos para a indústria farmacêutica e também para uso direto, para consumo direto. Realmente, é um vasto campo de aplicação, tanto industrial quanto também para consumo direto. Ok, Cristiane. Obrigado pela participação. Parabéns aí pelo projeto. Muito bom, hein? A preocupação com o meio ambiente sempre, né? Faz parte das nossas entidades de pesquisa, no caso aí, cultivo de algas para recolocação delas em ambiente marinho, já que fatores externos aí, alheios a um controle, né? Acabam por destruir esse importante bem existente nos oceanos. Para quem quiser saber mais sobre o projeto, qual é o endereço de internet de vocês? Vocês podem entrar em contato pelo site do Instituto de Pesca, pesca.sp.gov.br ou institutodepesca.sp.gov.br Ok, muito obrigado pela participação. E tendo notícias aí, novas novidades, traga para a gente o que a gente coloca no ar, tá bom? Com certeza. Obrigado. Bom final de semana para você.